Olá meus beneficiários, hoje eu vou estar falando com vocês aí a data de pagamento para os nascidos em março e abril vou estar falando com vocês e também vou estar ensinando a vocês como consultar como você vai saber que você tem direito ao abono salarial, ao PIS nesse ano de 2023 e como você vai sacar esse dinheiro essa é uma informação muito importante, então fica até o final para você não perder nada vamos lá? os nascidos em março e abril vai estar recebendo a parcela do abono salarial no dia 15 do 3 vai cair numa quarta-feira quarta-feira dia 15 do 3 você vai estar recebendo o seu abono salarial mas como você vai fazer aí para consultar esse valor? como você sabe que tem direito a esse valor e já está esperando aí e se acontecer alguma coisa você já pode estar entrando com algum recurso primeiro você precisa instalar o aplicativo da carteira de trabalho digital eu vou colocar o link aqui embaixo vocês vão acessar é importante também se você já tem ele instalado você tem que atualizar o aplicativo eles atualizaram aí o aplicativo porque se você entrar também no aplicativo com a versão anterior pode ser que não apareça para você se você tem direito ou não então é importante você atualizar o aplicativo para estar recebendo aí esse PIS ou abono salarial tá bom? vamos lá quando você atualizou, baixou o aplicativo aí como você agora vai fazer para verificar para consultar vou colocar aqui agora na tela vai estar aparecendo e você vai seguindo junto comigo aí tudo bem? vamos lá primeiro vocês vão essa é a parte inicial ali vocês vão clicar e entrar quando vocês entram essa é a parte de boas-vindas do aplicativo ou seja é a parte ali onde você vai acessar as informações tá vendo que para mim já está aparecendo aqui uma tarja amarela para eu consultar o meu PIS o meu abono salarial se o teu não tiver aparecendo essa tarja amarela fique tranquilo na parte inferior do aplicativo verifica que tem uma mãozinha com símbolo de valor um símbolo ali de valor você pode clicar ali também então você tem essas duas formas de acessar ali então quando você clicar vai aparecer essa informação informando que você está válido para receber aí o seu abono salarial se não tiver válido vai aparecer um xizinho vermelho informando que você não tem direito se você quiser saber mais as regras de recebimento eu vou colocar o link que também ele tem ali no link da caixa econômica onde vem as regras explicando direitinho quem tem e quem não tem direito enfim vamos lá então quando você vê essa parte aqui verifique que não aparece o valor fica em asteriscos não aparece o valor fica tranquilo quando você clicar nessa informação ele vai vir agora a parte mais detalhada informações de pagamento a parte de recursos e ali a informação de pagamento vai vir o valor da sua parcela do abono salarial e a data de pagamento do seu abono salarial do seu PIS nesse ano de 2023 então vamos lá você já sabe a sua data de pagamento já sabe como consultar está válido e agora como você vai fazer para receber esse dinheiro chegou na data do pagamento como você vai sacar esse dinheiro então gente para sacar esse dinheiro o abono salarial ele é redirecionado automaticamente para sua conta poupança então a própria a própria caixa a caixa é responsável por distribuir os benefícios ela recebe do governo porque a caixa é um banco federal então ela recebe do governo e distribui lá os benefícios então vai direto para sua conta poupança se você tem a conta poupança se você não tem a conta poupança ela vai ser direto para o seu caixa tem mas se não cair no caixa tem você tem que ir até uma agência da caixa econômica e pedir o saque do seu PIS do seu abono salarial costuma cair na parte da manhã e no início da tarde se até 2 horas esse dinheiro esse dinheiro não cair no dia 15 do 3 não cair você vai ter que procurar rapidamente urgentemente a caixa econômica no mesmo dia já vai logo no mesmo dia e tenta sacar lá o seu abono salarial então esse é o vídeo de hoje espero que vocês venham ter compreendido qualquer dúvida vocês podem estar comentando aqui podem também estar compartilhando esse vídeo para outras pessoas que são nascidos em março e abril bom então valeu até a próxima e fique na paz e aí Obrigado.